Leitura Cinco dias, eu ganhei 700 euros. Eu ganhava... Eu ganhava 700 euros por mês. Eu já faço internet marketing há quatro anos e posso-vos garantir que nunca vi nada, nunca vi nenhum projeto tão poderoso. Quando falei com o Pedro e a Mariana, percebi que isto era um negócio de milhões. Não é só nós que estamos a começar a ganhar, sempre nos preocupavam-se aqui. Se nós ganhamos, somos felizes. Claro. Tem sempre alguém disponível, ou no Facebook, ou no Skype, ou onde quer que seja, está sempre alguém disponível para dar a resposta. Isto é mesmo a minha cara. Comprar o que eu já comprava com reembolso, só se eu estivesse muito ferreta, é que não ia aderir a um projeto. Estou com alguns postos no Facebook e já tenho 30 minutos a ser com os clientes e, portanto, isto é sem fazer nada. Foi seis presentes. Nós seis pessoas contactámos, seis pessoas que fizemos e portámos no negócio. Uma das coisas que nós comentamos, é que isto é tão real, foi mesmo isto. Este projeto, nós somos capazes de dizer a qualquer pessoa. Pensei assim, bolas, isto, se eu pensava que era fácil, então agora mais fácil será para qualquer outra pessoa. A máquina vai ser montada para vocês, grátis. Grátis. Aqui temos uma verdadeira escola de líderes, uma escola de marketing em que todos participam. Para aprender, que esteja disposta e realmente aberta para aprender coisas novas, para se aplicar, para estudar, facilmente pode atingir os objetivos da questão. Isso para mim é uma novidade. É uma experiência completamente nova. Eu acho que estou metida no avião a jato. Para os últimos três anos, eu falo no a todos os negócios que alguém me oferece. Até, aproximadamente seis semanas atrás, eu vi algo que completamente mudou a minha perspectiva, a minha ideia sobre o que é possível para as pessoas comuns para ganhar dinheiro. A gente não vê isto em mais de lado nenhum, não é? Não sei, parece às vezes, ainda parece que é um sonho, não é realidade. Tanto que estes meus primeiros 20 dias, até o final de outubro, foram tão gratificantes, que eu tomei uma decisão extremamente importante. Foi dedicar-me a este negócio o tempo inteiro e deixar para trás 14 anos de uma carreira que eu tinha. Um, dois outros momentos em minha vida, eu tenho sido no certo lugar, no certo momento, e eu sei o que é que se sente. F zulé! F zulé! F zulé! F zulé! F zulé! Obrigado.